Fala Monster! Você sabia que é possível colocar água no seu aquário e no primeiro dia já colocar peixes sem que isso necessariamente faça mal ao animal? Fica com a gente até o final porque hoje nós vamos falar sobre isso. Eu sou o Kleber Sá, aquapaisagista profissional e você está aqui no canal da Aquário Monster Shop. E hoje nós vamos falar sobre aceleradores biológicos para a ciclagem do seu aquário. Aceleradores biológicos são misturas que contém muitas vezes um blend, um mix de bactérias que vão facilitar o ambiente para degradar amônia, nitrito e nitrato. Algumas marcas são simplesmente condicionadores de água e bonds que vão propiciar a proliferação das bactérias. Para saber o que você está comprando, sempre consulte o seu logista. Faz o seguinte, se você tem dúvidas sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários para você saber quais são os produtos que tem disponíveis hoje no mercado para você colocar o peixe em uma semana ou até mesmo no mesmo dia. De qualquer forma, preciso dizer que no mercado internacional existe um produto que se propõe a colocar literalmente nitrossomonas dentro do seu aquário. Se você não sabe o que são nitrossomonas, tem aqui um card que vai falar sobre elas no ciclo do nitrogênio. Lembrando que apesar de serem facultativas ou não, de fato existem produtos que dão garantia para que você possa colocar o seu peixe já no mesmo dia. E isso tudo, gente, literalmente, sem fazer mal para o peixe. Consulte o seu logista. A pergunta que fica no ar é, esses aceleradores realmente aceleram o processo? Depende do que você precisa e do que você está comprando. Um produto que contém cepas de bactérias? Bom, nesse caso você vai precisar cerca de uma semana esperando para que elas se desenvolvam. Mas se for um produto que diz que tem bactérias vivas, esse você deve colocar junto, aliás, até um pouquinho, uns minutos antes dos animais. Muito importante, sempre use o produto de acordo com as especificações do fabricante. Em conjunto com os bioaceleradores, você pode usar os biodegradadores. Aliás, o uso em conjunto é muito recomendado. Os biodegradadores são geralmente bactérias heterotróficas que vão literalmente procurar material orgânico e decompor e se alimentar desse material. Esse é um processo que sempre vai gerar amônia. E com amônia no aquário, nós temos então a alimentação das nitrossomonas e a sua multiplicação. Lembrando que o objetivo de termos um aquário maduro, ciclado, é chegarmos a um aquário que tenha tanta nitrossomona dentro dele, que assim que é produzido amônia, elas consumam. E nós não tenhamos tempo de ter na coluna da água amônia para intoxicar os nossos peixes. Essas nitrossomonas estão em um equilíbrio com o ambiente, porque elas passam fome se não tiver amônia. Mas um aquário cheio de plantas, peixes, faunas e flora em geral, é um aquário que constantemente está gerando amônia. Então nós temos uma população de nitrossomonas equilibrada, onde já aparece amônia e essa amônia já desaparece. Os bioaceleradores vêm para tentar fazer com que o ambiente seja propício para que isso seja mais rápido. Lembrando que os biodegradadores podem funcionar até mesmo melhor do que os bioaceleradores. Gente, já clicou no like? Clica agora mesmo no like, se inscreve no canal. Então se você quer acelerar a ciclagem do seu aquário, eu recomendo que você use não só os bioaceleradores, como também os biodegradadores. E como algumas marcas usam bioaceleradores com cepas de bactéria, é interessante que você use em dias alternados. Num dia você coloca o bioacelerador e no outro dia você coloca o biodegradador. E você pode fazer o uso diário disso num dia um, num dia outro, para que você tenha a melhor performance possível, mesmo que você acabe tendo que investir um pouco mais nesses bioaceleradores, nesses biodegradadores. E aí, você já usou algum desses produtos de alguma marca? Se sim, então deixa aqui nos comentários. Só queria lembrar para vocês que a Pocket River tem inclusive biodegradadores de muita qualidade. E caso você queira entender melhor como funcionam esses processos de ciclagem, eu quero recomendar o primeiro vídeo dessa playlist, vai aparecer aqui na tela, que vai falar especificamente sobre isso. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho